Ah, oh, estou de regra a sua vida Estou de regra a sua vida Vida, vida, vida Sei que estava inocente Inocente Estou de regra a sua vida Vida, vida, vida Sei que estava inocente Inocente Esperam de mim Miúdo de rua De rua sem nome De lição estudada Na beira da estrada Que não tem saída Te querem que eu faça Se o que aprendi Foi pedir esmola Mas se vos consola Reão-se de mim Fechei minha porta na cara Eu vou perguntar ao meu coração Se eu tenho uma chave pra vir Essa porta que tá controlado Nesse mundo que há de ser meu Sem a dor de um qualquer pau nas costas Sem mais mãos pra pegar nesse pau Estou de regra a sua vida Vida, vida, vida É que estava inocente 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 Fale, gente Pequatura e que ilusão Câncer na minha Pra que tu não não mata a companhia Cada dia é só Pequatura e que ilusão Câncer na minha Pra que tu não não mata a companhia Cada dia é só Meninos que não se É na onde é tudo Pra que tu não não mata a companhia Mama, 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 mama Estava, ficava Era inocente Estava, sentente Faço tudo pra me respeitar Preto Estava eu Inocente Minha mãe foi mulher espancada Humilhada, ultrajada Foi minha mãe O meu pai foi mobília de barca E do dormindo ao relento Com uma garrafa no peito Então o que esperam de mim? O que vocês querem que eu faça? Se a vida ensinou-me assim Alguém que me deu um sorriso Tudo o que eu mais preciso Tudo o que eu mais preciso Para encontrar meu lugar E quem achar que não está certo Disser que eu não tenho direitos Aqui eu não posso ficar Que venha Que venha me olhe nos olhos Jurava Jurava Era inocente Jurava Era inocente Com uma Um assente Consente Inocente Inocente . Obrigado.